E aí, nossa, aqui tem um monte de coisa, tá vendo? Vamos dar uma olhada, vamos ver se está no... No local, a gente tem que reservar o almoço, não tem que reservar o almoço, não tem que reservar o almoço. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá.